Ah, está gravando. Bem, então vamos terminar, vamos iniciar o último dia, o terceiro dia do curso de introdução à filosofia das ciências econômicas, que está sendo ministrada pelo professor André Daufan. E, bem, é contigo, André. Beleza, obrigado, Alessandro. Então, aproveitando também esse mote da pergunta de ontem sobre referências biográficas, hoje eu vou falar um pouco sobre essa seguida abordagem dos fenômenos econômicos, que é essa abordagem via teoria da decisão racional. Para essa abordagem, para boa parte do que eu vou apresentar a vocês aqui, eu vou indicar já desde o início, dois livros, o que eu penso ser o melhor livro escrito originalmente em português, que é publicado pela editora Campos, que é o Teoria dos Jogos do Ronaldo Fianni. Eu acho que tem livros melhores do que esse, mas escrito originalmente em português, eu acho que esse é o melhor. Um livro que eu gosto bastante, na verdade, eu disse que foi recém-publicado, eu estou lendo esse livro e estou gostando bastante, que é, enfim, sobre muito do que a gente vai falar hoje e aplicado exatamente para esse contexto de economia e ciências políticas, é esse Philosophy, Politics and Economics, do Gerald Gauss e John Thresher. Então, esse livro é recém-publicado, esse foi publicado ano passado, deixa eu ver aqui, eu não vou lembrar agora, mas acho que foi, não, ano passado, não, 2021, foi publicado em 2021, então é um livro bem recente, e tem vários dos resultados que eu vou apresentar aqui a vocês. Então, para começar, o que a gente vai fazer hoje? Ontem a gente finalizou aquela apresentação, pelo menos panorâmica, daquela abordagem não lógica dedutiva de explanação dos fenômenos econômicos, e a gente viu pelo menos duas grandes famílias de objeções. Uma tem a ver com esses pressupostos irrealistas a respeito do comportamento humano e da natureza humana, porque se os fenômenos econômicos são regidos por leis, e fenômenos econômicos é nada mais, nada menos que um conjunto de seres humanos interagindo de um determinado modo, então o comportamento humano, por consequência, teria algo de determinístico, ele seria explanado, em última instância, por meio de mecanismos causais. E isso tem uma série de problemas, uma série de problemas. E outra família de objeções mais metodológicas tem a ver com o fato de como esses modelos são construídos, por exemplo, com base em abstrações, com base em idealizações, com base em cláusulas cetrisparibus, e até onde todas essas cláusulas seriam eficientemente aplicadas em contextos reais, em fenômenos econômicos reais, onde dificilmente se encontra situações, onde todos os fatores estão sendo mantidos constantes, enquanto apenas um fator varia, provocando algum tipo de alteração no resultado final do fenômeno. Eu, para fazer essa passagem aqui para essa nova abordagem, que é via teoria da decisão, eu vou me concentrar, o mote é, aquela primeira família de objeções, que são as objeções que dizem respeito à natureza humana, ao comportamento humano. A ideia de que não há leis da psicologia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, aí vocês me digam se estão vendo os slides. Está visível aí para vocês? Está sim. Beleza. Então, vamos partir dessa crítica, da ideia de que está tudo errado esse pressuposto de que você vai, de algum modo, explanar o comportamento humano por meio de mecanismos causais, que não existem, de fato não existem leis da psicologia. Então, o que nós vamos colocar no lugar? Como é que a gente vai explanar fenômenos sociais, que incluem, obviamente, fenômenos econômicos? Bem, essa passagem de uma abordagem no lógico-dedutiva para uma abordagem em termos da teoria da decisão racional vai assumir que seres humanos são, as ações, as decisões humanas são motivadas. e ela se dá por interações de um conjunto de fatores e não por leis naturais. Isso ficou consagrado como uma espécie de visão de psicologia de senso comum, ou que em inglês eles usam esse termo que é folk psychology, a ideia de que você vai explanar o comportamento humano por meio da interação entre crenças, desejos e oportunidades. Então, todos nós, enquanto seres racionais, nós somos dotados de um conjunto de crenças, nós acreditamos em uma série de coisas, nós desejamos em uma série de outras coisas também, e o tempo inteiro nós somos defrontados com algumas oportunidades. Então, com base nas crenças que eu possuo, com base nos desejos que eu possuo, e nas oportunidades que estão disponíveis a mim, eu tomo decisões. E por trás dessa interação entre crença, desejos e oportunidades, você tem uma noção do que a gente chama de uma racionalidade instrumental. O que é essa racionalidade instrumental? É a ideia de que a nossa racionalidade se dá em termos, pelo menos essa racionalidade que visa explanar as decisões humanas, se dá em termos de uma relação entre meios e fins. O que são esses fins? São os objetivos, os nossos propósitos, os nossos desejos, as nossas preferências. Então, nós temos objetivos, desejos, preferências, e nós temos um conjunto de crenças sobre como o mundo é, sobre como as outras pessoas se comportam, sobre o que nós devemos esperar ou não das outras pessoas. Então, você tem um estado de coisas no mundo e um conjunto de oportunidades, de alternativas disponíveis a nós. E a gente vai escolher, entre essas alternativas, e levando em consideração todas essas crenças e estado de coisas do mundo, entre essas alternativas, a gente escolhe aquela que mais nos aproxima do objetivo que nós temos. Então, essa é a ideia de racionalidade instrumental, uma racionalidade de meios para um fim, ok? Beleza. Eu vou saltar aqui, porque tem alguns slides sobre, é mais ou menos sobre teoria da ação, um panorama geral de teoria da ação, isso não vai ser tão importante para a gente aqui, pelo menos no tempo que a gente tem, eu vou ter que fazer um corte. Então, eu vou saltar direto para esse esquema geral de racionalidade instrumental. Você tem esse esquema aí, dado abaixo, onde você parte de desejos, crenças, oportunidades, levando em consideração todo esse conjunto de informações, você toma uma decisão, e essa decisão vai motivar, vai orientar a ação do indivíduo. Então, você sai de desejos, crenças e oportunidades, e você tem como produto final uma ação. Beleza? E o que faz a mediação entre esse conjunto de informações e a ação é uma tomada de decisão. O que a teoria da decisão racional vai tentar explicar é como se dá esse processo todo, que me leva de desejos, crenças e oportunidades, e finaliza, culmina, numa ação. Bem, na verdade, a gente pode até estender esse quadro, porque uma vez tomada a decisão e realizada, e o sujeito agindo no mundo, com base nessa decisão, você tem um resultado que você obtém a partir dessa decisão, dessa ação. É a recompensa, que a gente chama em termos da teoria da decisão racional. Então, você poderia até ter um quadrinho a mais, à direita, após a ação, que é a recompensa, esse negócio de payoff, que se chama o resultado, a recompensa que você obtém a partir da sua ação. Mas a gente não vai falar ainda de recompensas, de resultados, a gente vai ficar ainda num quadro mais restrito para explicar o processo que leva de desejos, crenças e oportunidades até ações. Bem, o que muda aqui radicalmente com relação à abordagem nomológica dedutiva? Porque a abordagem nomológica dedutiva punha no centro da explanação a noção de lei. E lei, aqui, ou pelo menos lá na abordagem nomológica dedutiva, era nada mais, nada menos que a expressão de uma espécie de mecanismo causal. Então, tinha todo um ar de determinismo. Mas aqui na teoria da decisão racional, esse elemento é expurgado, é eliminado. Por quê? Porque o que você tem na base são desejos, são crenças e oportunidades. As oportunidades são contextuais. Lembra do que a gente falou com relação à história do pensamento econômico, que teorias econômicas são melhor ou pior sucedidas, dependendo do contexto de aplicação? Então, isso tem a ver com a noção de oportunidades, do que é o caso no mundo quando você toma a decisão. E, obviamente, como o mundo muda o tempo inteiro, então as oportunidades mudam. Os estados de coisas do mundo estão mudando o tempo inteiro, estão mudando o contexto onde você toma a decisão. Não é fixo ele. Crenças também não são fixas. Não só indivíduos diferentes têm crenças diferentes, como o mesmo indivíduo muda suas crenças ao longo do tempo. E a mesma coisa vale para desejos. Então, isso mostra que, por exemplo, no mesmo contexto de decisão, e estando disponíveis a dois sujeitos, os indivíduos A e B, as mesmas alternativas de escolhas, o indivíduo A pode decidir por uma alternativa, enquanto o indivíduo B pode decidir por outra alternativa. E isso não quer dizer que um está agindo racionalmente e outro não. Por quê? Porque eles estão cada um tomando decisões baseadas nas suas crenças e nos seus desejos. E as crenças e os desejos podem oscilar caso a caso. Então, veja bem, essa abordagem é uma abordagem que tem o potencial de eliminar ou evitar todas as críticas que a abordagem nomológica dedutiva enfrentava no que diz respeito a uma possível natureza determinística do ser humano, de que os seres humanos agem a partir de mecanismos causais. Esses mecanismos causais poderiam ser esplanados em termos de leis. E daí vem a possibilidade de você obter leis da economia e por aí vai. Então, toda essa família de crítica vai ser eliminada aqui. Uma família de crítica que não vai poder ser eliminada dentro dessa abordagem, então, ela é uma família de crítica que é aplicada à abordagem nomológica dedutiva e vai continuar sendo aplicada aqui, e aqui eu já meio que antecipo um ponto fraco da teoria da decisão racional, é que ela assume os mesmos pressupostos da ortodoxia econômica de um agente racional ideal. Então, toda abordagem explanatória dela pressupõe que o indivíduo é um agente racional ideal, que ele sempre está tomando decisões com base estritamente nas informações disponíveis e no objetivo que ele fixou. Mas a gente sabe que, na vida real, nesses fenômenos sociais, isso inclui fenômenos econômicos, os indivíduos tomam decisões não meramente motivadas nas informações disponíveis e nos seus objetivos. Às vezes, você toma decisões com base em outros aspectos que não estão ali explorados na ortodoxia econômica, na teoria econômica. Uma forma de resolver isso é entender essa abordagem da teoria da decisão racional não como uma abordagem descritiva do comportamento humano, mas como uma abordagem normativa. E aí tem um meio que... algo de... é análogo ao que ocorre no caso da lógica. Quem estuda a lógica sabe que o que a lógica está fazendo não é descrever como, de fato, os seres humanos raciocinam, mas é fazer algo como uma prescrição. Se você quer raciocinar de forma válida e correta, você deveria raciocinar nesses termos. Então, seria algo equivalente aqui. Seria uma tentativa de mostrar como um ser racional deve tomar decisões, e não como, de fato, ele toma decisões. Então, se você pensa na teoria da decisão racional como uma teoria normativa em vez de uma teoria descritiva do comportamento humano, isso parece ser um pouco mais razoável. Mas e aí, como é que fica para o caso da análise econômica, quando você quer explicar como, de fato, seres humanos reais, concretos, se comportam nesses contextos econômicos? Aí a gente teria que migrar para uma outra abordagem, que é uma abordagem descritiva, e, portanto, uma abordagem que tem um componente empírico muito mais forte, que hoje, o caminho mais promissor é por meio da psicologia comportamental, da economia comportamental, e assim por diante. Não por acaso, nos últimos 10, 15 anos, vários psicólogos ganharam o Nobel de Economia com estudos comportamentais, onde ele tenta descrever o comportamento do agente econômico real, e não de um agente econômico ideal. Bem, hoje a gente não vai falar sobre psicologia comportamental, economia comportamental, acho que não vai dar tempo a gente chegar nesse ponto do minicurso, mas eu, pelo menos, já dou um cenário geral, uma ideia geral, para que quem queira explorar mais essas teorias posteriormente saiba onde encontrar esses caminhos. Beleza. Vocês estão me ouvindo aí, né? Ainda? Sim, sim. Beleza. Sim. Hoje a minha, enfim, a minha internet deu uma oscilada pela manhã, então estou na tensão aqui se não vai cair novamente. Então, se, vez ou outra, eu vou testar aqui se eu ainda estou online. Então, beleza. Está muito bom. Pode botar. Beleza. Que bom, que bom. Então, o que é um problema de decisão? Então, se é uma teoria da decisão racional, o primeiro ponto aqui que a gente tem que explorar é a noção de decisão. Então, o problema de decisão, de uma forma bem geral, pode ser caracterizado em termos desses quatro aspectos aí. O problema de decisão, em primeiro lugar, tem que envolver o que eles chamam de, tecnicamente, ações ou alternativas disponíveis para escolha. Então, se você não tem alternativas pelas quais escolher, você não tem um problema de decisão. Então, decisão envolve, inevitavelmente, alternativas. Às vezes, a gente vai falar em termos de ações aqui, muitas vezes, na verdade, em termos de ações, e isso é meio estranho. Quando eu comecei a ler esses textos, eu mesmo achei a terminologia estranha, porque a ação parece que, parece ser a efetivação da escolha, né? Então, uma coisa é eu escolher beber água. Outra coisa é eu efetivamente beber água. mas, nessa terminologia aqui, você entende quando falar de ações, não propriamente a efetivação, mas a alternativa disponível. Então, eu posso beber água, eu posso beber um suco, eu posso beber um refrigerante. O que eu vou escolher? Então, ele vai falar em termos de conjunto de ações. Esse conjunto de ações é um conjunto de alternativas disponíveis à sua escolha. Você bebe água, ou você bebe suco, ou você bebe refrigerante, por exemplo. Um outro aspecto que um problema de decisão deve ter, deve envolver, é preferências do indivíduo. Então, esse indivíduo vai tomar decisões entre alternativas disponíveis com base em preferências dele. Então, o que ele prefere? Ele prefere, por exemplo, ele não gosta de refrigerante por questão de saúde. Então, entre água, suco e refrigerante, o que ele menos prefere, o que ele menos gostaria de obter é refrigerante. Ele poderia preferir água a suco e suco a refrigerante, por exemplo. Quando você pensa nesses termos, você tem uma espécie de hierarquia, de ranking de preferências do indivíduo. é uma forma dele avaliar, dele valorar as ações disponíveis. Você tem também um conjunto de estados de coisas no mundo. Então, você vai ter suas preferências, vai avaliar o conjunto de alternativas disponíveis e você faz isso num contexto de escolha. Por exemplo, o contexto de decisão, o local onde você está tomando decisão, enfim, o que é o caso no mundo enquanto você está tomando decisão. E o quarto aspecto de um problema de decisão é que, inevitavelmente, uma vez tomada a decisão e implementada essa decisão, realizada a ação, você obtém uma recompensa, um resultado baseado na decisão que você tomou. Então, esses quatro aspectos são os aspectos mais gerais de um problema de decisão. Todo problema de decisão tem que ter pelo menos esses quatro aspectos, ok? Por que eu tenho aqui ao lado a imagem de um pão francês e uma tapioca? Porque imagine aqui um problema de decisão bem elementar. Você está no restaurante, no hotel onde você está hospedado e você tem que escolher entre comer pão ou tapioca pela manhã. Bem, isso é um problema de decisão. Então, você tem duas alternativas disponíveis, ou você come pão ou você come tapioca. Você pode ter uma hierarquia de preferências. Por exemplo, você pode preferir pão a tapioca ou tapioca a pão. Mas você também tem um estado de coisas no mundo. E olha só como esse estado de coisas no mundo vai influenciar as suas preferências. Você pode ser um cara que prefira tapioca a pão. Mas o contexto de escolha pode influenciar na sua tomada de decisão. Embora, em geral, você escolha tapioca a pão, você pode já ter ouvido falar de colegas de que você confia que a tapioca daquele restaurante onde você está comendo não é tão boa. Então, embora você prefira tapioca a pão, naquele contexto específico, naquele estado de coisas no mundo, você vai escolher pão em vez de tapioca, porque você sabe que, naquele caso, a tapioca daquele restaurante específico não é tão boa quanto você gostaria que fosse. E você também tem uma função de recompensa. Claro que nesse problema elementar de escolher entre pão e tapioca no café da manhã, a recompensa é uma função de satisfação. Então, você pode estar baseado na ideia de que você escolhe o que comer com base no gosto que você tem, a capacidade que a comida tem de te satisfazer, de te dar um prazer culinário e por aí vai, ou você pode escolher com base em outros propósitos. Por exemplo, embora você goste mais de pão do que tapioca, mas você está numa dieta e tapioca é menos calórico, é mais saudável e tudo mais, então você vai escolher visando um outro objetivo que não é a mera satisfação do seu paladar. Então, a recompensa que você vai obter é em função da sua escolha, em função dos seus propósitos. Então, se o seu propósito é manter a sua dieta, talvez você até tivesse mais prazer comendo pão do que tapioca, mas essa escolha te distancia do teu objetivo, que é manter a sua dieta e controlar, sei lá, alguns dados da sua saúde, como triglicérides, enfim, coisas desse gênero. Então, tudo isso tem que ser avaliado na sua tomada de decisão. Obviamente, isso é uma abordagem técnica do problema de decisão, mas no cotidiano a gente faz isso de forma meio que intuitiva. A gente pensa em todas essas informações disponíveis, em todos os objetivos que nós temos em mente e tomamos uma decisão com base em todos esses fatores, em todos esses aspectos. O que a teoria da decisão vai fazer? Basicamente, pensar em números e diversos problemas de decisão, cada um com suas características próprias, e tentar construir uma teoria racional sobre tomadas de decisão. Até aqui está tranquilo? Tem alguma pergunta? Vou continuar, então. Ok, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou apresentar três problemas de decisão, cada um com características próprias, porque eu acho que esses três problemas nos ajudam a ter uma visão geral do que é a teoria da decisão, de como ela se divide em sub-áreas. Eu escolhi três problemas, o terceiro não é tão famoso assim, mas os dois primeiros certamente são famosos, especialmente para quem faz filosofia, porque eles foram influenciados por problemas filosóficos, eles tiveram origem em problemas de natureza filosófica. E o primeiro eu vou apresentar da forma mais lúdica possível e menos técnica possível, porque é para suavizar essa introdução e depois eu vou apresentar aspectos mais técnicos do problema de decisão em questão. O primeiro problema é o problema da aposta de Pascal. Acho que muitos de vocês, especialmente os que têm formação filosófica, já ouviram em algum momento falar do problema da aposta de Pascal. O Pascal, um matemático que viveu no século XVII, ele foi dessa era onde as cortes desses déspotas esclarecidos tinham meio que o filósofo da corte oficial, e o problema da aposta de Pascal foi meio que motivado por um desses monarcas, esses déspotas esclarecidos, que pediu ao Pascal um argumento para que as pessoas, sei lá, acreditassem em Deus, embora o problema, o argumento da aposta de Pascal não seja um argumento em favor da existência de Deus, mas em favor de uma vida vivida de acordo com a existência de Deus, ou em consonância com a existência de Deus. Enfim, o que o Pascal propõe? Ele propõe um probleminha de decisão racional, embora ele ainda não, ele fosse um pensador anterior à criação da teoria da decisão racional, tal como nós a conhecemos hoje, que é uma criação do século XX só, mas o modo como ele apresenta o problema é um problema de teoria, um embrião de um problema de teoria da decisão racional. Então, ele pensa num contexto onde o indivíduo tem que decidir entre viver de acordo com preceitos religiosos ou não, e levando em consideração os estados de coisas possíveis no mundo, como, por exemplo, o que inclui a existência de Deus e o que não inclui a existência de Deus. E ele tenta avaliar as consequências das decisões desse indivíduo. Então, o Pascal não apresentou problema nesses termos, mas fazendo uma traduçãozinha em termos de uma matriz de decisão que é típico de análise de problemas desse gênero, dentro da teoria da decisão, a gente ficaria mais ou menos com análise nesses termos aqui. E eu, olha só, eu usei emojizinhos aí para começar de uma forma bem suave, bem lúdica mesmo, porque o meu objetivo aí não é assustar ninguém com aspectos técnicos, mas para entender como funciona uma matriz de decisão e o que está em jogo, me ilustrar... André? Oi? Alguém levantou a mão. Pode falar. Ô, Bruno. Bom dia a todos, muito grato pela atenção. É, só para colaborar com o professor, a gente deve lembrar que Pascal era um matemático, né? E ele fez essa proposta baseada em uma coisa que ele vinha desenvolvendo, que era o princípio da estatística. Ou seja, essa coisa só era possível, né? Quer dizer, a forma como ele formalizou era justamente um princípio do jogo de dados, por exemplo. Perfeito. qual é a possibilidade de um evento acontecer. E, assim, para ele, essa possibilidade que é estabelecida aí, tinha essa relação. Quer dizer, ou você acredita em Deus e você tem tudo a ganhar com isso, ou você não acredita nele e mesmo acreditando você não tem nada a perder. Ou seja, é um jogo no qual você sempre ganha. Essa é a questão dele. Exato. Perfeito, perfeito. Como eu disse, não havia ainda nos termos que nós conhecemos hoje uma teoria da decisão racional. Mas, na modernidade, já tinha sido desenvolvido, inclusive o próprio Pascal desenvolve uma série de trabalhos em torno de estudo de jogos de dados, de probabilidade e assim por diante. O galileu, poucas pessoas sabem, mas o galileu já tinha textos também sobre jogos de azar, né? A própria palavra azar vem do árabe alzar, que é a palavra árabe, desculpa, para dado, né? Então, essa ideia de jogos de azar são jogos que são jogados com dados e que tem um componente de sorte, né? E aí, a palavra foi generalizada para qualquer jogo que envolva sorte e não meramente raciocínio. Então, esses estudos acabaram gerando essa moderna teoria da probabilidade, depois estatística também, e assim por diante. é uma espécie de aplicação desses resultados a um problema específico que é a questão da nossa relação com a crença ou não da existência de Deus e como nós nos comportamos diante dessa crença ou não da existência de Deus. Bem, como eu disse, uma forma equivocada de pensar o problema da aposta de Pascal é entendê-lo como um argumento em favor da existência de Deus. Ele não prova que Deus existe ou não existe, ele simplesmente faz um cálculo de benefícios levando em consideração essas decisões possíveis. Você viver de acordo com a existência dele ou viver de acordo com a não existência dele. Então, é isso que essa matriz de decisão tenta explorar. Professor, por favor, só mais uma colaboração. A Pascal, ele coloca para nós já naquele tempo a questão da incerteza. Não é? Porque, assim, naquele tempo tudo surge com Descartes, Newton, Galileu, a questão da certeza. Então, o que eu posso calcular, como o senhor falou, são questões determinísticas, como a queda de um corpo, eu posso precisamente saber do ponto que ele caiu e o ponto que ele chegou e medir todas essas coisas e ter uma certa certeza, mas havia já naquela época questões que não havia certeza alguma. Como é que eu posso ter certeza disso? que é justamente essa parte da matemática que vai surgir para explicar para nós a probabilidade de um evento. Eu não tenho certeza, mas eu posso garantir um certo grau de possibilidade de um evento. Por exemplo, hoje a física quântica trabalha muito com isso. Tanto é que já na modernidade do nosso tempo, Einstein disse que Deus não joga dados, porque Einstein ainda estava preso àquela compreensão de Newton, de que um evento teria que ser medido, quantificado. Mas só que já recentemente alguns físicos começam a demonstrar que não, certos fenômenos não tem. E eu acho que a economia em certo sentido está muito dentro desse campo. Exato. Muito obrigado, professor, pela atenção. Ótimo, ótimo. Você tocou num ponto importante que é a noção de incerteza. Por exemplo, o componente de incerteza que há aqui no problema da aposta de Pascal é se Deus existe ou não. Então ele está partindo do cenário onde ninguém tem provas cabais nem da existência nem da não existência. Então como nós devemos comportar diante dessa incerteza e diante das alternativas disponíveis? É exatamente isso. Se você transpor para um problema econômico, pense, por exemplo, nos últimos meses a cotação do dólar caiu de 5,60, agora está em 4,70, 4,80. Aí muitas pessoas pensam, poxa, caiu bastante o dólar. Então é hora de comprar dólar? Bem, será que é hora de comprar dólar? Pode ser que a gente esteja num fundo da cotação e ela vai voltar a subir depois. Quem comprar dólar numa situação dessas, se esse for o estado de coisas do mundo, a pessoa vai se dar bem, mas a pessoa pode comprar agora achando que caiu bastante e nos próximos meses a cotação cai ainda mais. Então não foi uma boa decisão. O que vai acontecer com o dólar nos próximos meses? Ninguém sabe se ele vai continuar caindo, se ele vai continuar subindo. Então você tem que tomar uma decisão num cenário de incerteza. Isso, enfim, decisões, tomar decisões em cenários de incerteza é algo frequente na nossa vida. Então, o que ele está lidando aqui em início é um problema que a gente pode falar de um problema de decisão aplicada a questões de filosofia da religião. mas isso aqui vai importar para a economia porque a gente tem que abstrair a característica que é uma análise de tomada de decisão em cenário de incerteza. Isso ocorre numa decisão de cunho metafísico, religiosa, mas isso pode também, pode não, isso ocorre em situações práticas da vida, inclusive decisões econômicas. Então essa característica do problema da decisão que vai ser transposto para análise econômica depois. então vamos tentar analisar aqui a matriz de decisão para o problema de Pascal. Como eu disse, o Pascal não apresentou o problema em termos de uma matriz tal como eu estou oferecendo aqui. O que eu estou fazendo é apresentar o problema da aposta de Pascal com elementos de análise contemporânea da teoria da decisão racional. Então eu falei para vocês que um problema de decisão deve envolver um conjunto de ações disponíveis, alternativas disponíveis. Está dado aqui nessa coluna ao indivíduo estar disponível praticar os preceitos religiosos ou viver em consonância com os preceitos religiosos ou rejeitar os preceitos religiosos. Então você tem dois caminhos aqui, duas alternativas disponíveis. E você tem dois estados de coisas possíveis no mundo. Está aqui os estados de coisas. Ou Deus existe ou Deus não existe. E isso é um cenário de incerteza porque o indivíduo está tomando uma decisão sem saber de fato como o mundo é. E nesses quadrantes aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, você tem as recompensas do indivíduo. Então, de acordo com a decisão e de acordo com o mundo tal como ele é, que tipo de recompensa é esperada da decisão? Então, por exemplo, se você pratica preceitos religiosos e Deus de fato existe, a recompensa esperada é algum tipo de benefício máximo, algo como a vida eterna, viver no paraíso e tudo mais. Se você pratica preceitos religiosos e Deus não existe, você não vai ser recompensado, mas você também não vai ser punido. Então, tem uma figurinha meio que mostrando indiferença, não vai mudar a sua vida radicalmente. Na linha de baixo, você tem as situações onde você rejeita os preceitos religiosos e Deus existe, é aí a recompensa esperada, é uma recompensa negativa, que seria algo como a danação eterna, você vai viver no inferno ou coisa do gênero, ou você rejeita os preceitos religiosos e Deus não existe, e novamente, você nem vai ser punido, mas também não vai ser recompensado, você tem uma situação de indiferença novamente. Então, em última instância, o que é melhor em termos de racionalidade instrumental? Lembra? A noção de racionalidade instrumental de meios para um fim. O que não está aqui explícito na matriz de decisão é as preferências do indivíduo, é claro que, por exemplo, está pressuposto aqui de que é preferível a vida eterna do que uma danação eterna, é preferível viver no céu do que no inferno. E no meio termo está essa indiferença, é um resultado intermediário, você não é beneficiado, mas você também não é punido. Então, você tem uma hierarquia de preferências implícita aqui. Então, o raciocínio do Pascal é mais ou menos que, se você pensar bem, olha só, a coluna mais à direita, você obtém o mesmo resultado independente da escolha que você fizer. Então, se é o mesmo resultado, isso não vai ser importante na análise de tomada de decisão. O que vai importar mesmo é o que vai acontecer com você caso Deus exista. Porque, se você pratica preceitos religiosos, você ganha, você tem uma recompensa uma recompensa maximal, positiva, e se você tem a situação onde você rejeita os preceitos religiosos, se essa decisão que você toma, você tem uma punição maximal também, a pior punição de todas. Então, com base nisso, e com base na hierarquia de preferências do indivíduo, seria racional viver de acordo com os preceitos religiosos no cenário de incerteza, onde você não sabe se Deus existe ou Deus não existe. Então, essa matriz de decisão ajuda você a visualizar o argumento do Pascal, e tomar uma decisão de acordo com os estados de coisas do mundo, de acordo com as alternativas disponíveis, de acordo com a sua hierarquia de preferência, os seus objetivos últimos. É isso que está por trás, esse é o núcleo duro da análise de decisão racional. Bem, é claro que esse probleminha pode enfrentar uma série de objeções. Lembra do que eu disse, garbage in, garbage out. Depende de como você constrói o modelo, esse modelo pode ser, pode produzir resultados satisfatórios ou insatisfatórios, depende do que você assume ali, o que você coloca como pressupostos na construção do modelo. Por exemplo, um aspecto aqui da análise que é relevante, mas parece não estar no modelo, é de que, tudo bem, você vai tomar decisões, a decisão de praticar preceitos religiosos, mas de preceitos religiosos de qual religião? Aqui está generalizando, é uma abstração, aliás, perdão, é uma idealização, está assumindo que existe um conjunto único de preceitos religiosos, e não que existe uma pluralidade de preceitos religiosos que pode até ser internamente consistentes, mas são incompatíveis entre si. Então, tudo bem, você vai praticar preceitos religiosos, mas de qual religião? Ok? Então, isso é um dos problemas que não está posto dentro do modelo de decisão. Outro probleminha que não está curiosamente presente aqui, são os aspectos de juiz de valor, de moralidade, porque a análise pressupõe um cálculo de interesse próprio, então você está tentando, por critérios estritamente racionais, maximizar os benefícios próprios, você está querendo maximizar a sua chance de ter uma recompensa maximal, eterna, que é a vida no céu e por aí vai. Mas, do ponto de vista estritamente moral, isso não seria instrumentalizar a crença em Deus e a vida religiosa? Você vive de acordo com a religião, uma dada religião, em função de um interesse estritamente pessoal? Isso não é instrumentalizar, isso não é diminuir a vida religiosa? Isso não seria por si só algum tipo de vício, de deficiência moral? Então, esse aspecto moral não está também importado no modelo, não está embutido dentro do modelo. Curiosamente, você, na teoria econômica, também vive a mesma situação, onde juízos de valores são, os economistas são estimulados a eliminar juízos de valores da análise econômica. E, ao eliminar juízos de valores da análise econômica, você pode incorrer em problemas sérios de análise econômica, exatamente porque você não considera aspectos morais na tomada de decisão econômica. Mas, para efeito de análise, para efeito dos nossos objetivos no minicurso, o que importa aqui? O que importa é que esse problema de decisão tem uma característica interessante, que é, um único indivíduo está tomando decisão, ele está decidindo entre praticar preceitos religiosos ou não, e o resultado que ele vai obter é uma função pura e exclusiva da decisão dele e dos estados de coisas do mundo. Não tem nenhuma decisão de um segundo indivíduo, de um terceiro indivíduo, interagindo e influenciando o resultado final. Esse tipo de problema aqui é o que a gente chama de problema de decisão individual sem interação estratégica. É um único indivíduo unilateralmente tomando decisão e sem a influência de decisões de outros indivíduos. Ok? André, o Bruno levantou a mão de novo. Por favor, pode falar. Interessante, professor, que essa era a grande crítica a Pascal, porque na resposta que ele dá é só a questão ganha-ganha. Ele ganhava em todas as situações. Ele não perdia nunca. Só que, quando você entra nessa esfera, você cria um problema ético, que é a questão do valor que desse seu ganhar. Porque as implicações disso podem ser as mais diversas possíveis. Que ele não considerar, digamos assim, nessa forma dele pôr a coisa, não está considerada. Que é justamente essa crítica que o senhor está colocando aí com relação à economia. Porque, quando a gente está na esfera do público e que o poder público toma certas decisões econômicas que influenciam a vida de todas as pessoas, os resultados podem não ser tão, digamos assim, com relação à natureza, por exemplo, que é uma grande questão atual. Certas posições econômicas são devastadoras do mundo natural, da natureza e outras coisas mais. Perfeito. Gostei muito bem dessa sua... Perfeito. Se a gente transpor para o contexto econômico contemporâneo, brasileiro, atual, então a gente tem agora um debate bastante acertudo. Antes da gravação iniciar, eu estava até conversando com o Alessandro sobre isso. Então, debate público muito grande, muito intenso agora, em torno da taxa de juros que é praticada pelo Banco Central no Brasil e tudo mais. Existe uma insistência do lado do Banco Central de dizer que a decisão é estritamente técnica. É como se você tem modelos matemáticos, eles estão manipulando esses modelos matemáticos e tomando decisão com base em modelos em números frios. Mas o que é negligenciado nessa resposta é a ideia de que existe um propósito implícito. Implícito não, existe um propósito fixado, que é o de controle da inflação. E você manter a taxa de juros elevada por um longo período de tempo pode até ser eficiente no interesse de alcançar esse propósito de que é controle da inflação. Mas tem um efeito, um dano colateral. Por exemplo, você pode desaquecer a economia, você pode aumentar o índice de desemprego e tudo mais. Então, além de ter fixado o propósito de controle da inflação, existe uma hierarquia de preferências implícitas. A ideia de controlar a inflação é preferível a manter um nível de desemprego baixo. Então, se for preciso aumentar o nível de desemprego para controlar a inflação, nós faremos isso. É esse o raciocínio do Banco Central. Então, quando ele faz isso, existem juízos de valores implícitos, existe uma hierarquia de preferência implícita e o modelo está lá operando de maneira a alcançar esse objetivo, uma racionalidade instrumental. Então, isso pode ser razoável do ponto de vista do Banco Central, pode ser razoável de quem depende que tem ativos financeiros e está preocupado com a valorização dos seus ativos financeiros com relação à inflação. Mas, do ponto de vista de quem vai perder o emprego nesse processo todo, a hierarquia de preferências é outra, está entendendo? Então, esse indivíduo que vai perder o emprego, ele pode achar razoável e é racional achar que é melhor ele ganhar um salário mínimo que tem um poder de compra um pouco menor do que estar numa situação onde ele não tem salário algum, porque é sempre melhor ter uma quantidade X de dinheiro que compre um pouco menos do que ter dinheiro algum que não compra nada, está entendendo? Então, essa ideia de que a decisão é estritamente técnica é uma grande falácia, ela, enfim, ela parte ali de modelos que são matemáticos, mas aquele modelo matemático está a serviço de determinados propósitos, e esses propósitos não são estritamente matemáticos, são escolhas, envolve visão de mundo, envolve ideologia, relações de classe e assim por diante, essa é a minha questão, nunca são números estritamente frios. Meu pai era economista, ele dizia, não adiantaria você estar com um bolso cheio de dinheiro e chegar num local onde você não puder, você não tivesse como usar esse dinheiro, vamos dizer assim, o que seria de um homem com bolso cheio de dinheiro no deserto? Ou o que seria de um homem sedento e com fome no deserto? O que ele poderia comprar, mesmo que ele tivesse a possibilidade de comprar? Exato. Sim, essas questões são muito sérias, a gente precisa pensar bastante. Exato, exato. Nesse slide aqui, para dar continuidade, eu só queria pensar nesse cenário aí do Pascal, que você mencionou, bem, há certas coisas que estão por trás, que eu fico pensando no cenário se a doutrina for calvinista, aquelas doutrinas que defendem a predestinação. Predestinação, ok. Então o quadro muda, porque se Deus existir, se você não for predestinado, mesmo que você siga os preceitos religiosos, você vai para a da nação. Perfeito, perfeito. Então, nesse caso, o melhor quadro é você viver na sacanagem e escolher, e torcer para ser escolhido, se Deus existir. É, se Deus existir, porque não adianta você seguir os preceitos religiosos e ainda não for predestinado, porque você vai para a da nação da mesma forma. Exatamente. Então é melhor, assim, o melhor é você torcer para ser um predestinado e viver na sacanagem. No final, você se arrepende e vai para o céu. É, o aspecto interessante que você está destacando aí é porque você está pensando em uma nova configuração de mundo, ou seja, você está alterando os estados de coisas. O modelo é muito simplista, você só está considerando dois estados de coisas elementares, Deus existe ou Deus não existe, mas você poderia tornar a coisa mais complexa. Ele existe no mundo onde há determinismo, predestinação ou não? Ou ele não existe e é a predestinação ou não? Então, o contexto de tomada de decisão fica mais complexo. Obviamente, se você tiver mais elementos para dentro do modelo, o modelo fica mais complexo, a decisão também fica mais complexa. Então, está corretíssimo. E também tem outro dado, não é, professor? Que, nesse mundo predeterminado, Deus já nos faria prontos para ser recebidos por ele, ou seja, você não faria a sacanagem, porque dentro de você, você não tem essa possibilidade. Essa possibilidade não está aberta para você, se você é um predeterminado, um predestinado. E, no fundo, todos seriam predestinados, uma vez que seriam criaturas únicas dele. Então, essa visão da predestinação que vem de Agostinho, é porque Agostinho tinha um coração tão bondoso que ele tinha vivido a vida de luxúria que ele viveu e, de repente, ele foi convertido por o esforço da mãe dele. Então, ele acredita que todos nós somos predestinados. Não há nenhum que não seja. Enfim, o que vocês estão falando faz sentido, basicamente, no geral, o raciocínio de vocês envolve isso. Vocês estão brincando, brincando assim, modo de falar, com mudar a configuração do mundo e ver de que modo isso afeta a decisão. É exatamente isso que está em jogo no caso da decisão racional. Se você muda o contexto de tomada de decisão, você muda também o que é mais racional a ser decidido e as funções de recompensa também. Então, olha só, o mesmo problema de decisão da aposta de Pascal, agora posto não de uma forma lúdica, mas de uma forma um pouco mais técnica, vai ser tratado nesses termos. Então, isso aqui é um problema de decisão sem interação estratégica, enfim, formalizado mais ou menos nos termos de uma função. O Alessandro fez a pergunta, acho que no primeiro dia, sobre o que de teoria dos conjuntos pode ser usado em teoria da decisão, escolha social. Olha aqui, aqui eu tenho uma função onde você parte um produto cartesiano A com B e mapeando um valor em C. Está entendendo? Então, isso é um dos usos que você tem de funções, teoria dos conjuntos dentro da análise de decisão racional. Então, eu tenho aqui algo como a função D, que é uma função de decisão, que leva de um par ordenado dentro desse produto cartesiano A, cartesiano B em C. E o que é D, A, B, C nesses casos? Opa, perdão. D é a função de decisão, aquilo que vai determinar com base na decisão tomada que tipo de recompensa você vai obter. A, aqui é o conjunto de ações disponíveis, por exemplo, aqui A1 e A2 representam o conjunto de ações disponíveis ao indivíduo. O problema de Pascal é viver de acordo com preceitos religiosos ou não. Bem, aqui é uma matriz de decisão simples, onde você só tem duas alternativas. Mas poderiam ser três, quatro, por aí vai. Não pode ser uma, né? Porque se você só tem uma alternativa você não tem decisão, você não tem um problema de decisão. Você só tem que fazer aquilo que está disponível que é a única alternativa possível. O conjunto B é o conjunto de estados de coisas no mundo. No problema da aposta de Pascal são os dois estados de coisas. Deus existe ou Deus não existe. Mas, novamente, poderia ser uma descrição muito mais completa do mundo. poderia envolver Deus existir no mundo onde há predeterminismo, predestinação, perdão. E Deus existir no mundo onde não há predestinação. Essas sofisticações que vocês estavam analisando ainda há pouco. E você tem um conjunto C que é o conjunto de recompensas. Então, todos esses quatro aqui quadradinhos, os quadrantes aqui, vão representar, vai representar o conjunto de recompensas. de acordo com os preceitos religiosos e Deus existir. Vai acontecer C1, mas se você viver de acordo com preceitos religiosos e Deus não existir, vai acontecer C1, 2. Então, você tem um conjunto de resultados de recompensas esperadas em função do que? Desse produto cartesiano entre ações disponíveis e estados de coisas no mundo. Que é o que está aqui no final. Você tem C e J é uma recompensa. E essa recompensa vai ser determinada por essa função entre uma ação e um estado de coisas no mundo. Ok? Está claro para vocês? Perfeito. Perfeito. Muito bom. Beleza. Então, vou passar agora para o segundo problema. O segundo problema, lembrando que eu vou apresentar três probleminhas para vocês, que eu acho que esses três problemas ajudam a entender o que é a teoria da decisão racional como um todo. O segundo problema, ele é inspirado em outra passagem filosófica, que é a do discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens, que é o chamado segundo discurso do Rousseau. Bem, esse problema de decisão ficou conhecido como o jogo da caça ao serro. Novamente, o Rousseau não estava fazendo teoria da decisão racional, não era o objetivo dele nesse texto. Esse texto é sobre essa passagem do estado de natureza para a sociedade civil, toda aquela discussão de filosofia política que muitos de vocês devem conhecer. Mas, essa passagem especificamente, ele está tratando da relação entre dois indivíduos, numa situação suposta de estado de natureza, onde esses indivíduos deveriam, tem que decidir entre cooperar ou não entre si, numa situação onde eles têm que caçar um cervo ou uma lebre. Por isso que ficou conhecido como o jogo da caça ao cervo. Eu não vou ler a passagem toda, porque seria muito entediante aqui para vocês. Eu vou só dar as características gerais do problema que o Rousseau imagina. ele trata nessa passagem. Ele pede para você imaginar algo como dois caçadores que têm que decidir separadamente, sem o conhecimento um do outro, se eles irão caçar lebre ou caçar cervo. Bem, tem particularidades aqui na caça a lebre ou a caça ao cervo. A lebre é um animal menor, e por ser um animal menor e menos veloz, é mais fácil de caçá-lo. Um indivíduo sozinho, esses os termos do problema que o Rousseau propõe, um indivíduo sozinho poderia caçar a lebre com sucesso, só que a recompensa seria menor, porque como é um animal menor, ele teria menos quilos de carne para se alimentar. O cervo é um animal maior e mais veloz, portanto, você precisa de mais de um indivíduo para caçar com sucesso esse cervo. Exige cooperação, o que não exige no caso da lebre, mas a recompensa também é maior, como ele é um animal maior, ele vai prover mais quilos de carne para os indivíduos. A questão é, o que você vai fazer no problema de decisão ensaiado pelo Rousseau? Você, no lugar do tomador de decisão lá, que você tem que tomar uma decisão levando em consideração a cooperação ou não cooperação de outro indivíduo e sem saber o que o outro indivíduo vai decidir, você tem que decidir se você vai caçar lebre, ou seja, não cooperar com o seu colega, ou você vai caçar o servo cooperando com o seu colega. Então, você pode ter uma matriz agora de decisão desse tipo. E olha só como já mudou. O que mudou aqui? De um lado você tem em azul caçador 1, então todos os dados em azul se referem ao caçador 1, e do outro lado você tem o caçador 2, e todos os dados na tabela em vermelho se referem ao caçador 2. essa situação é um problema de decisão, tem todas as características que eu mencionei anteriormente do problema de decisão, existe um conjunto de alternativas, preferências do indivíduo, então ele vai preferir mais carne a menos carne, por exemplo, existe um estado de coisas no mundo, o estado de coisas do mundo envolve todas essas informações, que o cervo é mais veloz e maior do que a lebre, é menor, mas é mais lenta, e assim por diante, então tem todo o estado de coisas do mundo que cria a moldura da tomada de decisão, mas tem um componente interessante aqui, novo, não é o único indivíduo tomando decisões, é mais de um indivíduo, e o resultado final aqui, as recompensas finais, não vão ser determinadas pela decisão de um único indivíduo, mas por mais de um indivíduo e onde essas decisões interagem entre si, então essa é uma tomada de decisão que é individual, mas que envolve interação estratégica, esse é o segundo tipo de problema de decisão que eu quero destacar aqui, então como é que funciona a matriz de decisão nesse caso? Então pense bem, do lado do caçador 1, da ótica do caçador 1, se ele caçar cervo e o indivíduo, o caçador 2, também decidir caçar cervo, eles dois cooperam, pegam um animal maior e cada um tem 15 quilos de carne dividindo, supondo que o animal tenha 30 quilos, mais ou menos desse tipo, estou simplificando o problema aqui, mas ele pode decidir caçar cervo e o caçador 2 trair ele, não cooperar, e na primeira vez que ele vê no caminho uma lebre, enfim, desistir do colega e caçar lebre, obter os 2 quilos de carne dele e ele sozinho não conseguir caçar cervo algum e ficar com fome. Do outro lado, ele pode decidir caçar lebre enquanto o caçador 2 coopera e você tem esse cenário 2-0, ele consegue as 2 quilos de carne e o outro sozinho não consegue caçar o cervo e fica com fome. E se os dois decidem não cooperar entre si, cada um vai caçar lebre sozinho, com sucesso, cada um tem 2 quilos de carne ao final. Beleza? Então, o que vocês acham? O que seria racional fazer, obviamente, da perspectiva de uma racionalidade instrumental? A ideia de meios para um fim. Aí tem certeza de que eles vão cooperar, né? Exato, tem certeza também, ele não sabe o que o outro vai decidir fazer. O que seria mais racional? Do ponto de vista da racionalidade instrumental, o que é mais racional a fazer? O que vocês fariam se você fosse o caçador 1, por exemplo? Eu não cooperava, porque eu pelo menos teria 2 quilos nos dois casos. Exatamente, exatamente. Do ponto de vista da racionalidade instrumental, lembra ortodoxia econômica que eu venho falando desde o início? Eles falam que a natureza humana é autointeressada, então, lembra o princípio lá do Niu, de que sempre é preferível o maior ganho ao menor. Então, caçar lebre garante de partida já 2 quilos de carne para o indivíduo. Aí você poderia dizer, mas se eu caçar cervo, eu posso obter 15 quilos de carne, mas isso mediante a cooperação do seu colega, o que você não pode garantir. Então, você, ao decidir caçar cervo, você se expõe à traição do colega e você fica com nada. Tem um princípio, em teoria da decisão racional, que diz que é racional você maximizar o benefício mínimo, esse maximim, o princípio maximim, maximizar o benefício mínimo. Ao caçar cervo, o benefício mínimo é você ficar com nada, é você ficar com fome. Já, o benefício mínimo de caçar lebre é ter 2 quilos de carne. Então, já está garantido. Então, você exclui, ao decidir caçar lebre, o pior cenário impossível. Beleza? Então, veja bem, se você for ver e analisar a perspectiva do caçador 2, você vai chegar à mesma conclusão. Então, se os dois caçadores forem racionais nos termos da racionalidade instrumental, qual é o resultado final do jogo? Não cooperação. Não cooperação, né? Ou seja, esse quadrante aqui é o 2-2, né? É o 2-2. Beleza? Aí, a questão, tudo bem, então, a situação que a racionalidade instrumental leva é uma situação do tipo 2-2, é esse quadrante aqui. Mas, essa situação é a melhor alocação dos recursos disponíveis? Não, não é, né? Porque a melhor alocação dos recursos disponíveis é que os dois cooperassem e cada um, ao final, tivesse 15 quilos de carne. 15 quilos de carne para cada um é preferível do que 2 quilos de carne para cada um. é uma distribuição mais eficiente dos recursos. Beleza? O que é que isso tem a ver com a teoria econômica? Bem, antes disso, antes de falar, para poder analisar isso, eu vou ter que introduzir, em linhas gerais, dois princípios importantes da análise econômica, da teoria econômica, que foram obtidos a partir da teoria da decisão racional. O primeiro é o chamado equilíbrio de Nash. Alguns de vocês devem lembrar do Nash que ficou muito, ficou cult, através daquele filme Uma Mente Brilhante, com o Russell Crowe, o ator, como no papel de Nash, ganhou o Oscar, o filme, porque ele tinha particularidades, interessantes da vida pessoal dele, ele foi um cara que sofria com esquizofrenia, esquizofrenia e assim por diante, mas foi um gênio da teoria da decisão, da matemática. Se eu não me engano, ele foi orientando do von Neumann, que quem é da filosofia da matemática lembra bem do von Neumann, de discussões sobre filosofia da teoria dos conjuntos, enfim. O Nash propôs esse princípio que leva o nome dele, de equilíbrio de Nash, que basicamente diz o seguinte, o que é o equilíbrio de Nash? É uma situação em um jogo, ou seja, uma situação de interação estratégica, onde nenhum jogador tem o que ganhar mudando unilateralmente a sua estratégia. Beleza? Essa é a ideia do princípio de Nash. Nenhum dos jogadores na situação lá do jogo tem algo a ganhar mudando unilateralmente a estratégia de jogo. Olha, vamos lá. Se esse aqui é o equilíbrio de Nash, de fato é o equilíbrio de Nash, por quê? Porque quando você olha para esse ponto, esse quadrante do jogo, qualquer jogador que unilateralmente mude a sua estratégia, ele vai sair perdendo, ele piora a sua situação. Nesse cenário 2-2 aqui, suponha que o caçador 1 decida unilateralmente deixar de caçar lebre para caçar servo. Ele sai de 2 quilos de carne com recompensa final para ele para 0 quilos. então ele sai do cenário de 2 garantido para passar fome. Então ele não tem unilateralmente nenhuma motivação para mudar a sua estratégia. A mesma coisa vai valer para o caçador 2. Ele sai de 2 para 0. Então se ninguém tem unilateralmente nenhuma motivação para mudar a sua estratégia, permanecendo o outro jogador na estratégia inicial, então esse é o chamado equilíbrio de Nash do jogo. Beleza? E o equilíbrio de Nash aqui foi alcançado em que termos? Nos termos onde cada jogador está tentando maximizar o benefício próprio. Ele não está tentando, ele não está se importando com o resultado do outro. Ele está tentando garantir o melhor resultado para ele. Tudo a ver com a teoria econômica da forma como nós estamos discutindo até agora. Estou trabalhando com vocês até agora. Beleza? Então guarda aí essa noção de equilíbrio de Nash porque também tem outra noção importante para entender a dimensão e a importância desse tipo de problema para a teoria econômica que é o ótimo de Pareto ou eficiência de Pareto. O que é o ótimo de Pareto ou eficiência de Pareto? É um estado de alocação de recursos onde é impossível você realocar todos esses recursos de maneira tal a melhorar a condição de um indivíduo sem piorar a condição dos demais. Então imagina que eu tenho um bolo aqui um bolo de chocolate e eu tenho que dividir esse bolo de chocolate entre quatro pessoas. Uma divisão ótima de Pareto é dividir o bolo em quatro partes iguais cada um vai pegar um quarto do bolo. Se eu tiver dividido o bolo nesses termos qualquer realocação dos recursos disponíveis vai implicar se eu melhorar a condição de alguém e piorar a condição de pelo menos um outro indivíduo. Então nessa divisão se eu quiser redividir o bolo de maneira a dar um pouco mais de um quarto de bolo para um dos quatro indivíduos isso vai diminuir a quantidade de bolos para pelo menos um dos outros três. Às vezes para os três mais. Então essa é a ideia de eficiência de ótimo de Pareto. Então veja bem quando a gente pensa em termos vocês ainda estão ouvindo o slide, né? Sim. Se você pensa em termos do problema de caça ao cervo qual é o ótimo de Pareto aí? Aí nesse caso eu não sei seria 1515? Talvez? É o 1515, né? Que é a melhor alocação dos recursos disponíveis. Então você melhorou a vida de todo mundo então por exemplo se eu sair de 2,2 eu posso melhorar a vida de um melhorando a vida do outro então o 2,2 não é ótimo de Pareto não é Pareto eficiente porque tem uma situação de redistribuição dos recursos tal que eu melhoro a vida do caçador um melhorando a vida do caçador dois também beleza? E o inverso também eu posso mudar melhorando a vida do caçador dois melhorando a vida do caçador um também então sair de 2,2 para 1515 eu melhoro a vida de todo mundo mas se eu estou em 1515 eu não posso mudar o cenário melhorando a vida do indivíduo sem piorar do outro na verdade é um cenário curioso aqui porque qualquer outro dos cenários piora a vida dos dois piora a vida dos dois então a situação que é pareto eficiente que é um ótimo de pareto do jogo da caça ao servo é 1515 ok? tá claro isso pra vocês? sim então nesse jogo de caça ao servo o equilíbrio de Nash difere do ótimo de pareto e o que é o equilíbrio de Nash? é uma situação onde você alcança o equilíbrio do jogo com base nesses princípios de racionalidade instrumental de cada um estar tentando maximizar o benefício próprio no cenário de incerteza e por aí vai beleza então eu vou para vou mudar aqui a vou mudar a janela porque eu quero apresentar um outro slide que eu tenho aqui pra vocês que vai ser interessante para a finalidade do nosso curso aqui deixa eu ver vocês me digam se vocês estão vendo aí vocês estão vendo? perfeito estou vendo beleza sim essa passagem é uma passagem da riqueza das nações do Adam Smith e é uma passagem que é usada e abusada nos livros de teoria econômica porque é uma das passagens mais famosas onde o Adam Smith na riqueza das nações menciona usa essa expressão invisible hand a mão invisível o livro é um catatal é um calhamaço muito longo o livro e curiosamente parece que ele só usou a expressão mão invisível umas duas ou três vezes no livro que é gigante então ele usou a expressão mão invisível como uma analogia uma metáfora uma coisa do tipo não é metáfora eu acho que é uma melhor uma melhor palavra uma melhor expressão nesse caso então mas a teoria econômica abraçou adotou essa expressão mão invisível como se fosse algo extremamente importante dentro da da teoria do Smith e usou e abusou dessa hipótese da mão invisível uma das passagens mais famosas onde o Adam Smith usa a expressão mão invisível é essa daqui aí nesse caso eu quero ler porque é realmente importante para o que nós vamos fazer aqui esse contexto aqui ele fala ele começa dizendo ele pretende apenas o próprio ganho esse ele aqui é esse padeiro fictício aí do exemplo do Adam Smith que eu já mencionei em encontros anteriores nossos aqui do mini curso a ideia de que se você acorda de manhã vai a padaria e encontra pão lá é porque o padeiro acordou ainda mais cedo para assar esse pão que você vai consumir e ele não fez isso porque ama você porque está preocupado com você mas é porque ele sabe que ao atender a sua demanda ele obtém um lucro então a ideia de que os indivíduos estão auto interessados eles estão buscando maximizar os seus benefícios próprios então o que ele diz aqui na passagem ele pretende apenas o próprio ganho e ele é como em muitos casos conduzidos por uma mão invisível para promover o fim que não fazia parte da sua intenção nem sempre é pior para a sociedade que isso não fizesse parte dela ao perseguir seu próprio interesse o indivíduo frequentemente promove o da sociedade mais efetivamente do que quando realmente pretende promovê-lo bem o que está em jogo aqui ele está dizendo olha ele não faz uma afirmação universal ele usa a palavra frequentemente ele não está dizendo que isso sempre vai acontecer mas a teoria econômica radicalizou essa ideia dizendo que isso é o caso lembra leis da economia abordagem nomológico-dedutiva isso é uma lei da economia a hipótese da mão invisível opera como uma lei nesse caso a ideia de que cada indivíduo agindo de forma auto interessada na interação das decisões desses indivíduos auto interessados o resultado alcançado é um equilíbrio onde as necessidades de todos socialmente são satisfeitas então veja bem o padeiro está agindo de forma auto interessada e ao agir de forma auto interessada ele atende a demanda de um conjunto de pessoas que ele nem se importa ele não sabe nem quem é de quem ele é pai de quem ele é filho etc e tal mas a pessoa vai ter o pão assado para comer no café da manhã por quê? por causa do auto interesse do padeiro essa ortodoxia econômica vai generalizar isso vai dizer que isso é o caso porque isso é uma lei da natureza econômica a ideia de que somas de decisões auto interessadas produz um certo equilíbrio de mercado onde a coletividade tem seus interesses satisfeitos por que que e aí tem um final da citação também tem aquele elemento que vai que vai ser usado e abusado também para distanciar o estado do afastar o estado da economia real dizer o estado não deve intervir porque esse tipo de resultado é alcançado frequentemente e com mais eficiência do que quando os indivíduos tentam intervir afetar a economia com a consciência de promover o bem-estar coletivo então o melhor que você pode fazer é deixar cada um cuidar da sua vida buscar os seus próprios interesses porque é daí que vai surgir esse equilíbrio de mercado e o sucesso coletivo econômico coletivo ok vamos lá então voltar para o tenham essa passagem em mente vamos voltar então para o deixa eu ver aqui vamos voltar para o outro slide que é o jogo da caça ao cervo o que que isso tem a ver com o ótimo de pareto e com o equilíbrio de Nash estão vendo novamente né o outro slide sim por que que esse resultado aqui quando você estuda a matriz de decisão do jogo da caça ao cervo em contraste com esses dois princípios o equilíbrio de Nash o ótimo de pareto parece que ele está produzindo o resultado que é o exato oposto do que o Adam Smith diz no caso da riqueza das nações porque veja bem quando cada indivíduo caçador 1 e o caçador 2 age de forma auto interessada o resultado que eles obtêm que é o equilíbrio de Nash do jogo é 2-2 mas quando eles agem de forma cooperativa ou seja quando eles agem considerando o interesse do outro indivíduo e em cooperação com outro indivíduo o resultado que eles obtêm é 15-15 que é o ótimo de pareto então veja bem a situação preferível é uma situação assim do ponto de vista coletivo é a situação ótimo de pareto é onde você aloca os recursos disponíveis de uma forma que todo mundo sai ganhando o máximo possível que é o 15-15 mas essa situação não é a que você obtém quando você joga de forma individual não cooperativa quando você joga apenas baseado no auto interesse então o resultado obtido aqui é o contrário do que o Adam Smith está mencionando naquela passagem quando os indivíduos cada um joga de forma auto interessada o equilíbrio que é obtido não é o melhor do ponto de vista coletivo do ponto de vista social o equilíbrio obtido é um equilíbrio aquém do melhor do que poderia ser o melhor que poderia ser só é obtido de forma cooperativa ou seja exatamente quando cada indivíduo age da maneira contrária ao que a teoria econômica diz que é a natureza humana ok? está claro para vocês isso? perfeito muito bom beleza então olha só a gente vai dizer que isso é sempre o caso? a gente vai dizer isso? não sempre que os indivíduos cooperarem o melhor resultado possível vai ser obtido sempre que eles competirem entre si o resultado vai ficar aquém eu não estou dizendo isso a minha afirmação é universal sempre isso sempre aquilo outro o que eu estou querendo dizer aqui é que é contextual e é exatamente por ser contextual que você não pode afirmar que esses princípios da mão invisível enfim que eles são leis da economia porque se eles fossem leis da economia eles seriam universalizáveis eles sempre produziriam os melhores resultados do ponto de vista coletivo mas isso é contextual o jogo da caça da mão invisível é uma lei da economia não é não é uma lei da economia está muito distante de ser uma lei da economia esse é o resultado filosoficamente interessante em termos de fundamentos da economia isso é também uma forma de você atacar aquela abordagem nomológica dedutiva beleza? então o que eu vou fazer? eu vou partir agora para o terceiro deixa eu ver o meu horário eu vou partir para o terceiro e último problema da teoria dos jogos que é o jogo da diretoria esse jogo aqui é menos menos famoso até onde eu sei ele é proposto nesse livro do Fianne o Fianne apresenta esse que eu já mencionei anteriormente ele apresenta esse probleminha ele não é influenciado até onde eu sei nenhuma passagem filosófica relevante mas é um problema didático para você ser introduzido a um terceiro tipo de problema de decisão que a gente chama de decisão coletiva vamos lá o problema da aposta de Pascal era um problema de decisão individual sem interação estratégica era o único indivíduo tomando decisões o jogo de caçar o cervo é uma decisão individual cada caçador está tomando decisões individualmente mas o resultado final se dá na interação com a decisão de um outro indivíduo então é decisão individual com interação estratégica e esse terceiro problema que o Fianne chama de jogo da diretoria é um problema de decisão coletiva basicamente porque se trata de uma eleição uma eleição é cada um dentro daquele coletivo daquela comunidade de pessoas vota dentro daquele processo e o resultado final vai ser o produto dessa soma de votos avaliados à luz de uma certa regra ok então o jogo da diretoria é pensado mais ou menos nos seguintes termos você tem uma diretoria executiva de uma empresa composta por três diretores e esses três diretores precisam se reunir para decidir o que fazer com o lucro líquido da empresa de um certo ano então por exemplo está terminando 2023 enfim a empresa alcançou um certo lucro líquido eles precisam saber o que vão fazer com esse dinheiro em caixa para a gestão do próximo ano 2024 e você tem três propostas em mesa de construir usar esse dinheiro para construir uma nova fábrica para a empresa usar esse dinheiro para ampliar a fábrica já existente ou usar esse dinheiro no mercado financeiro aplicar esse dinheiro no mercado financeiro e enfim gozar de um certo benefício de juros e tudo mais de valorização desse dinheiro nessa aplicação financeira então você tem três alternativas construir ampliar ou aplicar e as regras da decisão aqui é que a votação vai ser em dois turnos no primeiro turno os diretores votam entre as alternativas construir e ampliar e no segundo turno eles tem que votar entre a vencedora do primeiro turno a alternativa vencedora do primeiro turno e aplicar beleza então vamos lá numa rápida análise aqui no primeiro turno antes de mais nada essa tabelinha no final mostra a hierarquia de preferências de cada um dos diretores beleza então o diretor um prefere construir aplicar e aplicar ampliar o diretor dois prefere aplicar a construir e construir a ampliar e o diretor três prefere ampliar a construir e construir a aplicar ok então você sabe a gente sabe aqui qual é a hierarquia de preferência de cada um dos diretores veja bem a gente está falando de racionalidade instrumental então é meios para um fim então você tem uma hierarquia de preferência se você é o diretor um se você é o diretor dois ou três você vai votar nesses dois turnos de votação considerando a sua hierarquia de preferências que é isso que se faz em decisões racionais então se no primeiro turno a decisão é entre construir e ampliar então o diretor um vai preferir construir o diretor dois vai preferir construir também e o diretor três vai preferir ampliar ou seja construir ganha por dois a um vocês concordam comigo? sim beleza então beleza então construir ganha com relação a ampliar no primeiro turno então ela vai para o segundo turno de votação da reunião da diretoria contra a alternativa de aplicar aí você novamente contrasta com a hierarquia de preferências o diretor um prefere construir a aplicar o diretor dois prefere construir a desculpa prefere aplicar a construir e o diretor três vai desempatar a eleição a votação preferindo construir a aplicar então novamente construir ganha por dois a um então construir ganha no primeiro turno ganha no segundo turno da votação e a diretoria pode encerrar a reunião decidindo por usar o lucro líquido da empresa para construir uma nova fábrica no ano seguinte ok isso é uma decisão coletiva o que é dado por meio de uma votação o coletivo está extraindo de acordo com determinadas regras uma decisão que é coletiva é colegiada eles vão decidir usar o dinheiro para construir mas olha só o que o o problema propõe é sim uma mudança de cenário uma mudança sutil sutil não importante relevante de cenário que imagine que você seja o diretor dois e se você observar aqui na segunda slide você tem a mesma a mesma tabela a mesma hierarquia de preferências o diretor dois ele preferia aplicar a construir e quando todos os diretores decidiram votar de acordo com sua hierarquia de preferência o diretor dois percebe olha o resultado final não foi aquele que eu preferia então o que ele pode pensar internamente como um membro dessa decisão colegiada ele pode pensar de forma estratégica ele pode pensar e se eu votar ferindo a minha hierarquia de preferências porque eu sei que a decisão é de dois turnos eu conheço a hierarquia de preferência dos meus colegas então eu posso manipular essas hierarquias de preferência de maneira a alterar o resultado final do colegiado então suponha que o diretor dois agora decida no primeiro oi só uma pergunta então os diretores sabem das preferências dos demais sabem sabe nesse problema específico onde informação ele não está jogando com incerteza ele sabe é uma característica importante do problema ele sabe cada um dos diretores conhece a hierarquia de preferência dos colegas tá então eu já entendi o que ele vai fazer é então eu acho que é isso que você está pensando o diretor dois ele muda a sua votação no primeiro turno entre construir e ampliar ele vota em ampliar se você perceber ampliar aquilo que ele menos quer ele está lá na última alternativa na hierarquia de preferência deles mas no primeiro turno entre construir e ampliar ao votar em ampliar o diretor dois muda o resultado do primeiro turno porque o diretor um vai continuar votando construir o diretor dois vota ampliar e o diretor dois três vota em ampliar também e agora quem ganha o primeiro turno é ampliar por dois a um e vai para o segundo turno com aplicar aí entre aplicar e ampliar o diretor um vai votar aplicar o diretor dois vota agora no segundo turno de acordo com a sua hierarquia e vota aplicar e o diretor três vota ampliar e agora é aplicar que ganha que é o resultado final da decisão colegiada coletiva ok então olha só que interessante você tem um terceiro tipo de problema que é uma decisão coletiva o que a gente chama de decisão social mas cada indivíduo como membro dessa decisão colegiada ele pode pensar em termos de estratégicos ele pode pensar que é uma soma de decisões então ele pode alterar ele pode jogar ou não de acordo com a sua a sua hierarquia de preferências e manipular essa hierarquia a sua decisão de modo a obter o melhor resultado possível como é que isso funciona na vida real se você pensar bem por exemplo as duas últimas eleições brasileiras para presidente da república é muito o debate público girou e muito em torno dessas decisões de interação estratégica onde você muda a sua decisão você fere sua hierarquia de preferências para manipular o resultado final para alterar o resultado final então em 2018 os eleitores do Ciro por exemplo defenderam um voto útil o que que era um voto útil eles estavam instigando outros eleitores a não votar no candidato que ele preferia para evitar a eleição do candidato que eles menos gostavam em 2020 22 ano passado os eleitores do Lula defenderam a mesma estratégia que eleitores por exemplo do Ciro da Tebet e tudo mais deveriam mudar a sua hierarquia de preferência aliás mudar a hierarquia de preferência é não votar de acordo com a sua hierarquia de preferência para evitar que o pior resultado possível para eles fosse o escolhido ao final então essa ideia de que você pode se comportar de uma maneira que fira a sua hierarquia de preferência em alguns contextos não é um indicativo de irracionalidade o que está por trás aqui desse comportamento que fere a hierarquia de preferência é novamente maximizar o benefício mínimo ou seja é evitar que o pior resultado possível ocorra e que se não ocorrer o melhor resultado possível também o pior não vai ocorrer vai ser algum ponto intermediário ali no caso do diretor 2 é muito mais bem sucedido porque ele fere a hierarquia de preferência dele exatamente para obter aquilo que ele mais quer ao final dadas as regras do problema de decisão está claro para vocês aí sim beleza pessoal então olha só deixa eu ver aqui vou passar aqui o slide por que eu usei esses três problemas de decisão porque esses três problemas de decisão cada um deles tomado isoladamente vai ser um exemplo de uma sub-área da teoria da decisão racional essa teoria da decisão racional vai se dividir em três grandes áreas de estudo aquilo que a gente chama de teoria da utilidade então a teoria da utilidade envolve o estudo de todos esses problemas essa família de problemas de decisões individuais sem interação estratégica então o problema da aposta de Pascal é um problema de teoria da utilidade ok nos termos da teoria da decisão racional atualmente constituída a teoria dos jogos é um segundo ramo da decisão racional que vai estudar decisões individuais que envolvem interação estratégica que é o problema da caça ao cervo então todo jogo que envolver interação estratégica decisão envolvendo interação estratégica é um objeto de estudo da teoria dos jogos e por fim a teoria da escolha social a teoria da escolha social vai envolver o estudo de decisões tomadas coletivamente tomadas de maneira colegiada então por exemplo para quem estuda ciências políticas para quem se interessa por decisões por exemplo eleições e coisas do gênero vai ser de interesse estudar teoria da escolha social a teoria dos jogos por exemplo é amplamente usada em contexto de análise de microeconomia macroeconomia por exemplo uma empresa que tem que tomar decisão no cenário de competição de mercado com outra empresa ela deve baixar o preço do produto para ser mais competitiva frente a sua concorrente ou não um país também comércio internacional um país deve ou não sobretaxar um determinado produto importado de outro país ou por exemplo fazer um bloqueio comercial contra outro país qual o efeito que isso vai ser produzido como o outro país vai reagir e assim por diante ó uma outra coisa interessante é que embora eu tenha ilustrado com esses três problemas essas três áreas da teoria da decisão racional eu usei problemas que são problemas de jogos simultâneos onde cada indivíduo está tomando decisão mesmo quando é interação estratégica simultaneamente ao outro indivíduo mas existem problemas de decisão mais complexos onde a decisão é seriada é dada em rodadas então tem uma primeira rodada onde um jogador decide o outro decide aí tem uma segunda rodada onde novamente cada um vai tomar uma decisão e assim por diante um jogo desse já é mais complexo porque por exemplo se você tem um jogo simultâneo onde um indivíduo toma uma decisão simultaneamente ao outro não existe o cenário de retaliação agora se o jogo for sequencial isso indica que a decisão que eu tomar agora pode ser retaliada na próxima rodada pelo meu pelo outro jogador por exemplo o jogo de xadrez é assim um jogo de xadrez é um jogo que é sequencial ele não é simultâneo um jogo por exemplo do tipo simples para ou ímpar ou papel ou pedra ou tesoura ele é simultâneo cada um toma uma decisão o resultado do jogo está produzido lá e pronto acabou o jogo um jogo de xadrez não aquilo que eu fizer nessa rodada pode ou não ser retaliada na rodada seguinte em geral por exemplo jogos econômicos cenário de microeconomia competição de mercado entre duas empresas em geral é entendido como um jogo sequencial porque a concorrência se dá ao longo do tempo e são inúmeras decisões tomadas ao longo do tempo então o que uma empresa fizer contra outra empresa ou em comércio internacional o que um país fizer contra outro país pode ser retaliado lá na frente tem uma outra decisão que vai rebater a decisão inicial então esses problemas são na verdade muito mais complexos do que esses probleminhas elementares que eu apresentei aqui tá claro? Perfeito professor beleza só pra eu tenho menos de meia hora já pra encaminhar pra finalização do mini curso aqui o que que eu vou fazer agora é só falar umas rápidas palavras aqui sobre a noção de preferência racional isso também vai ser importante ter implicações pra filosofia da economia pra pra crítica a teoria econômica contemporânea a noção também de uma economia estritamente positiva por quê? porque olha só o que que é uma preferência está na base da análise da decisão racional decisão racional é uma decisão que é meio para um fim e o fim o objetivo fixado ele vai corresponder a uma certa hierarquia de preferências do indivíduo de quem toma a decisão então a preferência é uma noção relacional pessoal sempre sempre uma noção relacional porque ela é uma avaliação comparativa só pode haver preferência se você tiver mais de uma alternativa em jogo você está comparando alternativas você prefere suco de sei lá de goiaba ou de manga então se você não tem mais de uma alternativa disponível você não tem como falar em termos de preferências preferências são avaliações comparativas você pode chamar em termos de relações de priorização também você prioriza uma alternativa com relação ao outro você favorece uma alternativa com relação ao outro e obviamente uma vez que é priorização que é comparação você pode estabelecer um ranking entre essas alternativas um ranking de escolhas então na base do conceito de preferência está a noção de juízo de valor você só pode fixar você só pode estabelecer esse ranking de preferência você só pode falar de preferência se você tiver um juízo de valor implícito ali então olha só a teoria econômica na base pressupõe a noção de preferência a noção de preferência é uma noção que envolve juízo de valor mas os economistas falam que a teoria econômica é estritamente positiva que ela não ela dispensa ela elimina juízo de valor é uma outra bobagem é outra bobagem toda a teoria econômica assume explícito ou implicitamente juízos de valor se não existe algo como uma economia estritamente positiva os números os modelos a análise econômica ela é uma análise os números são avaliados enfim tudo aquilo é feito à luz de um juízo de valor lá na base que está implícito ou explícito na teoria econômica como é que a gente vai falar em termos mais técnicos dessa relação de preferência então a relação de preferência ela não só envolve juízo de valor e por envolver um juízo de valor ela é uma avaliação subjetiva ela vai variar de sujeito para sujeito então ela sempre é uma avaliação de um agente de um indivíduo então o agente A prefere X a Y é isso que está em jogo então novamente é subjetivo envolve juízo de valor e assim por diante eu vou pular alguns aspectos porque senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar de um ponto de vista técnico como é que a gente expressa essa relação de preferência em termos de uma lógica da preferência esse é o símbolo usual para a relação de preferência a preferência que a gente chama de sentido amplo parece com maior ou igual mas não é exatamente um símbolo de maior ou igual tem uma aberturazinha assim no símbolo e o de baixo não é um traço é um tio isso é para diferenciar embora haja correlações com a noção de maior ou igual mas quando eu escrevo alfa esse símbolozinho aqui e beta o que eu estou dizendo é que alfa é pelo menos tão preferível quanto beta pelo menos tão preferível quanto beta porque tem esse tiozinho aqui embaixo porque ele também considera a possibilidade de alfa e beta serem igualmente preferíveis beleza e obviamente a relação de preferência é uma relação que se aplica a um conjunto de alternativas como eu falo aqui embaixo então a relação de preferência pega dois relatos da relação e cada relata da relação alfa beta é um membro do conjunto de alternativas que está sendo avaliado pelo indivíduo então com base nessa relação eu posso definir isso aqui eu não vou tratar agora assim está aqui do ponto de vista técnico a relação de preferência a alfa é pelo menos tão preferível quanto y e com base nisso eu posso definir a relação de indiferença o que é ser indiferente alfa é indiferente a beta isso vai ser o caso se somente se alfa for pelo menos tão preferível quanto beta e beta pelo menos tão preferível quanto alfa ok e também com base nessa anotação ou seja essa relação é dissimétrica exato exatamente se houver simetria é porque implica indiferença se alfa é tão preferível quanto beta e beta pelo menos tão preferível quanto alfa conjuntamente então alfa e beta são indiferentes beleza então aqui também você pode definir uma relação de preferência que a gente chama de estrita ou preferência forte o que é a preferência forte alfa é fortemente preferível a beta se somente se alfa for pelo menos tão preferível quanto beta e não for o caso que beta for pelo menos tão preferível quanto alfa então agora alfa é fortemente preferível a beta beleza 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 bem e a gente está falando de preferência de maneira geral relação de preferência e essa lógica da preferência permite a gente ela oferece elementos para a gente definir a noção de preferência racional porque é a preferência racional que vai interessar a teoria da decisão racional porque ela está interessada em como indivíduos deveriam tomar decisões baseados em aspectos estritamente racionais duas características que devem estar em jogo para que a preferência seja racional uma delas é estabelecida por isso que chama a literatura chama de axioma da completude então pegue um conjunto A de alternativas disponíveis de ações disponíveis então estou dizendo que XY pertence a esse A esse conjunto de ações de alternativas disponíveis então essa relação vai ser completa para esse conjunto A se somente se para todo XY pertencente A ou seja para quaisquer duas alternativas que pertencem ao conjunto de alternativas A o indivíduo vai preferir vai considerar X pelo menos tão preferível quanto Y ou Y pelo menos tão preferível quanto X ou seja o que isso quer dizer isso quer dizer que do ponto de vista da ótica de quem está avaliando as alternativas você tem um conjunto de alternativas disponíveis ele não vai travar em nenhum momento se você pegar duas alternativas tomadas arbitrariamente que pertencem ao conjunto ou ele vai preferir a primeira a segunda ou ele vai preferir a segunda a primeira ok? então ele tem e obviamente esse ou aqui é um ou inclusivo porque se for o caso que as duas os dois termos da disjunção forem verdadeiros aí é uma situação onde o indivíduo tem uma relação de indiferença com relação às duas alternativas mas indiferença aqui é tomada também como uma decisão como um critério de decisão ok? e o outro axioma é o axioma chamado axioma da transitividade e novamente agora eu tenho X, Y e Z como três elementos desse conjunto de alternativas disponíveis e nesse caso a relação de preferência do indivíduo vai ser transitiva com relação a esse conjunto de alternativas A se para quaisquer X, Y e Z pertencente a A você tiver um cenário onde X é pelo menos se X for pelo menos tão preferível quanto Y aqui eu acho que está faltando parêntese desculpa se X for pelo menos tão preferível quanto Y e Y pelo menos tão preferível quanto Z então X vai ser pelo menos tão preferível quanto Z ok? isso é transitividade da preferência André então pelos axiomas aí essas preferências elas são linearmente ordenadas? Exatamente exatamente porque o outro axioma parece que é uma espécie de 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 agora é porque todas as preferências seriam comparáveis né? Exato exato aí elas são aí tem transitividade e é antissimétrica eu acho que não é linear no sentido estrito porque você pode ter a relação de indiferença então pode ser imagina como se fosse a tabela do campeonato brasileiro agora não estou falando de estou falando de uma hierarquia é ordenada ter o primeiro colocado da Botafogo em primeiro até o último colocado do campeonato você tem um cenário que lá na terceira a quarta posição tenha dois times empates tá entendendo? então você pode vota o quadro anterior pronto é não era esse? esse mesmo esse quadro aqui está dizendo que dado quaisquer duas eu não sei se é as coisas eu posso alternativa duas alternativas ou uma é melhor é tão melhor quanto a outra ou vice-versa então a gente tem que ou é melhor ou x é melhor que y ou y é melhor que x ou são indiferentes só que eu estou contando indiferentes aí como sendo igual tá entendendo? é assim é o análogo é o análogo no caso da apresentaritmética né? isso então ela tem que ser mas o problema a confusão é essa Alessandro porque na aritmética ela seria igual então na verdade você não se trata de duas alternativas é a mesma alternativa mas quando se trata de alternativa aqui não vai implicar indiferença não implica igualdade você pode ser indiferente com relação a duas alternativas e elas serem diferentes uma da outra tá entendendo? é que esse acção da completude é muito parecido com a ah sim com a conectude com a conexão de uma de uma de uma relação é isso não vai ser estritamente linear só por isso porque indiferença é de identidade então você pode ter duas alternativas na mesma posição da hierarquia tá tá ok? tá bom é beleza então o que que acontece como é que eles vão definir preferência racional uma preferência racional na teoria da decisão vai ser definida como uma preferência aliás melhor dizendo uma hierarquia de preferências vai ser definida como racional quando essa hierarquia de preferência for tanto completa quanto transitiva ela tem que satisfazer os dois axiomas se ela não satisfizer um dos axiomas então essa preferência não é racional ok? ela não é racional o André a Lúcia levantou a mão acho que ela quer perguntar alguma coisa não tinha visto por favor pode perguntar eu esqueci de abaixar a mão eu perguntei sobre onde estão disponíveis as aulas porque o problema na minha internet eu não pude assistir parte ah tá ok eu vou botar o link aí pronto vou continuar então ok então o que que é quando é que tinha acabado de dizer quando o conjunto a hierarquia de preferências é racional é quando ela é tanto completa quanto transitiva aí alguém pode se perguntar mas por que que se a hierarquia de preferências ferir um desses axiomas vai implicar em racionalidade então os exemplos que são dados assim por exemplo o caso da falha da completude imagine que a sua hierarquia de preferências não seja completa eles fazem um paralelo com esse esse caso do asno de Buridã o Buridã esse lógico medieval esse filósofo lógico medieval que ele tem esse exemplo do asno por isso ficou conhecido como asno de Buridã porque o exemplo é do Buridã de um asno que estivesse diante dois feixes de feno igualmente suculentos igualmente volumosos e os dois feixes de feno estivessem a igual distância do asno e uma vez que parece todos os critérios que ele teria para decidir entre um feno um feixe de feno e outro eles são eles dão um empate né para os dois casos ele não teria nenhum critério de decisão ele não teria nenhum critério de decisão racional pelo menos então esse seria um caso onde não existindo um parâmetro de comparação ele não teria como decidir racionalmente pelas duas coisas pela uma das duas alternativas então falha de completude envolve falha de parâmetro de racionalidade de decisão no asno de Buridã então ele vai morrer de fome não você pode até tomar uma decisão mas essa decisão não é parametrizada em termos racionais ela não está baseada em parâmetros racionais você poderia jogar um dado ou uma moeda moeda seria duas alternativas seria mais razoável um lance de moeda para decidir qual dos feixes de feno o asno iria comer então a ideia é essa a falha da completude envolve a ausência de parâmetro racional de comparação então você pode tomar decisões pode mas essa decisão não é estritamente racional um outro caso que eu acho mais interessante para finalizar aqui é a falha de transitividade o exemplo para ilustrar como falha de transitividade implica em irracionalidade é o exemplo do money pump que é o chamado bomba de dinheiro então ele imagina uma situação tem inúmeros exemplos que tem a mesma estrutura o objeto é que vai mudando uma família de exemplos o que eu estou usando aqui foi formulado é um exemplo meu mas assim tem exemplos do tipo money pump com outra classe de escolhas então esse money pump aqui é uma situação tal que um indivíduo tem uma certa hierarquia de preferência mas a hierarquia dele não é transitiva por exemplo imagine que um indivíduo que gosta muito de carros de luxo então ele prefere Ferrari a uma BMW então ele gosta mais de uma Ferrari do que BMW e ele prefere BMW a Porsche mas ele prefere Porsche a Ferrari fica fácil de perceber que essa hierarquia de preferência não é transitiva lembra do que o Alessandro falou que as duas as dois axiomas conjuntamente implicam uma certa linearidade se você não tem uma hierarquia transitiva você pode fechar a hierarquia na verdade num ciclo um círculo de preferências prefere Ferrari a BMW BMW a Porsche e Porsche a Ferrari então o que que aconteceria ou qual o cenário possível para um indivíduo desse que tivesse uma hierarquia não transitiva de preferências você pode gerar uma situação do tipo money pump imagine que ele parte num primeiro cenário T1 numa troca T1 onde um indivíduo tem um Porsche e chega um outro cara por exemplo que é dono de uma concessionária e é um amigo da onça dele e diz olha eu tenho um BMW aqui eu sei que você prefere um BMW a um Porsche então o que que ele propõe eu troco a minha BMW pelo seu Porsche desde que você me dê ainda um adicional um retorno de 10 mil em uma certa quantidade de dinheiro sei lá 10 mil dólares ou 10 mil reais então obviamente se ele prefere uma BMW a um Porsche ele está disposto pelo ganho em benefício próprio de dar um pouquinho adicional de dinheiro em função dessa troca então ele troca o Porsche dele pelo BMW e ainda gasta nessa troca uma certa quantidade de dinheiro 10 mil reais por exemplo aí na segunda situação ele agora com o BMW é ofertado a ele pelo mesmo amigo e diz olha eu tenho uma Ferrari eu sei que você prefere uma Ferrari a um BMW então eu proponho essa troca nos mesmos termos eu te dou a Ferrari você me dá um BMW mais um certo adicional em dinheiro para compensar essa relação de preferência já que você prefere uma Ferrari a um BMW e o indivíduo novamente aceita então ele gasta mais 10 mil reais e agora ele entrega o BMW e passa a ter uma Ferrari no passo 3 uma terceira troca é oferecida pelo mesmo indivíduo que é o eu acho que você trocou os exemplos acho que era nesse aí era trocar BMW pelo Porsche e no final o Porsche pela BMW ah é exato não deixa eu ver aqui a Ferrari pelo BMW BMW pela ah é é verdade é verdade deixa eu ver aqui BMW pro desculpa se eu errei aqui na montagem do slide deixa eu ver é a BMW pelo Porsche é exato exato perdão vou precisar corrigir esse slide aqui se ele trocaria o BMW pelo Porsche e no final o Porsche pela Ferrari então onde tem Ferrari na verdade é Porsche onde tem Porsche na verdade é Ferrari eu vou precisar corrigir esse slide mas o mas a ideia ficou clara perfeito obrigado aí pessoal desculpa depois eu corrigi esse slide a ideia básica aqui é que você ele começa com um certo carro e é oferecido uma série de trocas em cada troca ele vai perdendo uma certa quantidade de dinheiro e quando o ciclo se fecha ele tem o mesmo carro do início só que 30 mil reais a menos e obviamente esse ciclo pode se reiniciar porque ele está baseado nas preferências não transitivas ou intransitivas dele então se você continuar essa série de trocas de forma ilimitada em algum momento o cara vai falir ele vai ficar com algum carro e zero reais na conta dele a conta dele zerada então esse comportamento é um comportamento irracional é um comportamento irracional que é motivado é fundamentado em uma hierarquia não transitiva de preferências então o exemplo do money pump diz que ele tenta mostrar que hierarquias não transitivas que não obedecem ao axioma de transitividade pode disparar um comportamento que é um comportamento irracional ok? está claro para vocês? Perfeito professor está claro bem se eu tivesse mais tempo a gente poderia discutir outros aspectos dessa decisão racional por exemplo só para conhecimento de vocês vocês podem depois ir atrás desses dados então o paradoxo do Condorcet é um problema de decisão racional extremamente interessante onde o Condorcet que era filósofo e matemático francês lá do século 18 ele mostra através de um problema de decisão racional que quando você transpõe esses princípios para um contexto de decisão coletiva a soma de decisões desculpa a soma de racionalidades individuais não necessariamente vai implicar racionalidade coletiva ou seja pegue um conjunto de indivíduos onde cada um tomado individualmente eles têm uma hierarquia de preferências que é racional ou seja é completa e transitiva mas quando você coloca o conjunto coletivo para tomar decisões nem sempre ou não necessariamente a hierarquia de preferências do coletivo vai ser racional vai ser completa e transitiva tem um probleminha aqui para que a gente poderia ilustrar não vai dar tempo para a gente apresentar discutir esse probleminha e também a gente se tivesse um pouco mais de tempo eu poderia oferecer um conjunto de propriedades lógicas dessa relação de preferência por exemplo a preferência a indiferença ela é reflexiva tem um quadro aqui onde tem mais outros teoremas onde por exemplo apresentar a simetria da preferência estrita a simetria da indiferença a incompatibilidade de preferência estrita e indiferença irreflexividade da preferência estrita e assim por diante aí a gente poderia construir o esboço aqui de uma lógica da relação de preferência racional mas enfim eu vou interromper aqui o compartilhamento voltar aqui para a tela inicial só para fazer vocês entenderem que o objetivo de hoje era mostrar os traços gerais de uma outra abordagem por homônios econômicos e o que é interessante dessa abordagem ela tem a virtude de evitar alguns problemas que a abordagem homológico dedutiva enfrentava como eu disse especialmente aquela que implica algum tipo de determinismo do comportamento humano de que as leis da economia seriam leis análogas às leis da natureza que não são produtos de construções humanas então ela evita todo esse tipo de problema mas enfrenta outros problemas que a normológica dedutiva já enfrentava que os principais são esses que essa teoria da decisão racional ela assume o pressuposto de que o agente que está tomando a decisão é um agente estritamente racional um agente racional ideal que ele sempre vai tomar a decisão com base nas alternativas disponíveis com base estritamente na sua hierarquia de preferências e assim por diante e em realidade economia real na vida real na sociedade tal como ela existe a coisa é muito mais sofisticada então por exemplo existe um descompasso muito grande entre o economista e o publicitário o economista está construindo modelos pressupondo a racionalidade ideal desses agentes econômicos enquanto que o publicitário está fazendo a propaganda a partir do pressuposto o exato oposto de que as pessoas compram coisas que não precisam de que o comportamento das decisões econômicas são motivadas por afetos por você quer impressionar pessoas que nem gostam de você e assim por diante então veja bem pense agora num exemplo clássico de uma propaganda de carros já que o exemplo que eu dei agora há pouco foi de carros se os agentes econômicos fossem os racionais ideais da teoria econômica da teoria da decisão da abordagem nomológica dedutiva a propaganda do carro devia dizer qual é a autonomia do carro quantos quilômetros ele faz por litro qual é a potência do motor ele é mais adequado para a área urbana ou para a rural informações técnicas sobre o carro quando você assiste uma propaganda de carro não é isso que você vê você vê um cara bonito uma mulher bonita em geral brancos pegando um carro que você vai usar na rua da cidade nas ruas da cidade mas numa paisagem paradisíaca com um cavalo correndo ao lado e tudo mais então a publicidade é uma aposta no agente racional real aquele que ele não é que ele é burro e totalmente irracional mas que o publicitário sabe que a decisão econômica dele não é estritamente baseada em informações técnicas e em função dos objetivos dos benefícios e dos estados de coisas do mundo mas ele está também afetado por uma série de coisas status social ele quer impressionar determinadas pessoas ele compra coisas de que ele não precisa e assim por diante então se a gente tivesse mais um dia de mini curso de filosofia das ciências econômicas a gente ia ter que estudar um pouco desse agente racional real aquele que faz perdão da expressão cagadas ele faz besteiras ele toma decisões estúpidas então e aquele que também é influenciado por vícios da própria cognição humana que são os vieses cognitivos que não tem a ver propriamente com emoções mas como um modo como o nosso cérebro evolutivamente se desenvolveu tentar sempre evitar o sofrimento e buscar o prazer e tudo mais então isso afeta o modo como nós decidimos as coisas em determinados contextos isso implica nos vieses cognitivos a gente por exemplo tem uma tendência racional a avaliar como positiva informações que corroboram as crenças que nós já possuímos e sermos mais avessos e mais como digo reativos a informações que contrariam as nossas crenças enraigadas esse viés é o chamado viés de confirmação então toda essa discussão sobre o agente racional real o agente econômico real é o objeto de estudo dessa abordagem da psicologia comportamental da economia comportamental que já é um estudo mais empírico do agente real estudo que coloca pessoas reais para tomar decisão e ver como elas de fato se comportam com base em todos esses aspectos que vão para além da racionalidade então ou seja professor a gente teria que criar uma teoria do convencimento racionalmente nós nos convencemos de que uma coisa é verdadeira ou não é mais ou menos isso pessoal eu já falei demais se alguém tiver alguma pergunta para fazer eu vou abrir espaço para perguntas mas assim finalizando o que eu tenho a dizer é claro que são poucas horas para discutir isso aqui é muito panorâmico mas eu o meu objetivo era muito mais vocês fazer vocês perceberem a relação importante que há entre filosofia economia lógica e assim por diante e entender que a filosofia tem muita coisa importante a dizer a economia exatamente porque a economia não é uma ciência exata a economia está lá tratando de números que alguns economistas dizem que são números frios mas que na verdade são avaliados à luz de determinados propósitos objetivos ideologias e assim por diante então é importante ter consciência desses resultados todos para olhar para o que a economia faz de uma forma não dogmática não é que a economia não é importante é picaretagem a economia é extremamente importante exatamente porque ela é extremamente importante que a gente precisa minimamente conhecê-la e conhecê-la e ter consciência do modo de funcionamento dela envolve também ter uma postura menos dogmática com relação à teoria econômica e ao que os economistas dizem então é isso eu fico à disposição para alguma pergunta professor não tenho nenhuma pergunta a fazer só quero lhe agradecer ao senhor e ao professor Alessandro e todos aqui presentes por ter essa oportunidade acho que o curso foi fantástico só pela iniciativa já seria fantástico mas o conteúdo foi fantástico acho que o senhor abriu a porta para novas possibilidades acredito que a gente possa fazer outros cursos e o senhor possa aprofundar seu trabalho e abrir possibilidade também de que nós nos encantemos com o que o senhor está trazendo e a gente puder também seguir uma linha de pesquisa então eu só tenho a agradecer e espero que venham novas apresentações uma boa tarde para todos eu agradeço as palavras basta o Alessandro convidar que eu venho ele está explorando trabalho mão de obra barata eu também queria agradecer André pelo mini curso acho que a ideia desses mini cursos que a gente está fazendo pelo Nufi que convida é trazer para os alunos de pós de graduação e também para público em geral discussões que não se vê muito na academia por exemplo esse tema de filosofia das ciências econômicas não vai não é um tema que é discutido na graduação talvez na pós mas acho que isso ainda está bem latente então a ideia é essa trazer esses assuntos para os alunos para eles verem que há outras coisas que estão sendo discutidas por aí então a ideia é essa e esse semestre a gente encerra o Nufi que convida mas no semestre que vem iniciaremos também com novos mini cursos eu ainda não sei ainda ainda não fechamos mas assim que fechar eu mando e-mails para o pessoal que se inscreveu nesse mini curso avisando muito obrigado André foi muito bom professor Alessandro se for possível eu sou daqui de Pernambuco Recife da UFPE se eu puder mandar um modelo desse programa que vocês estão desenvolvendo para a gente estar aqui porque assim a gente aqui não tem na graduação a disciplina de filosofia das ciências econômicas a gente tem várias filosofias da matemática da física mas assim precisa ter gente qualificada então assim para a gente precisa qualificar as pessoas então assim acho que a gente talvez desenvolver um programa como esse também aqui entre os professores para a gente fazer esses mini cursos para que possamos alimentar o desejo dos alunos e das pessoas e enfrentar porque eu o professor André está aí pode dizer para a gente o quanto é duro o trabalho dele para ele chegar a expor esse negócio nesse espaço de tempo tão curto o quanto ele trabalhou para chegar nisso então não é fácil essa nossa atividade de professor é muito difícil me manda eu te coloquei meu e-mail aí no chat aí você me manda um e-mail eu te envio como é que a gente está pensando esses mini cursos eu agradeço professor seria muito bom porque aqui a gente divulga entre os colegas e a gente vai tentando fazer algo também no sentido de a gente talvez até futuramente fazer um intercâmbio entre nós seria ótimo se a gente ficar isolado a gente fura aquela teoria de compartilhar a filosofia está precisando muito disso há muitas questões filosóficas a serem resolvidas e que estão em stand by porque não tem esse espaço não é verdade? verdade um grande abraço professor muito grato por tudo eu vou pegar o seu está aqui no chat está no chat é o nufic arroba nufic ponto org vou pegar aqui